Olá pessoal, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Paulo e eu quero hoje apresentar para vocês essa empresa chamada Sedchain A Sedchain é uma empresa que trabalha com uma fazenda de mineração Nela ela te dá a oportunidade de você comprar uma máquina de mineração e ela trabalha minerando essa máquina que você vai adquirir Ela vai trabalhar para você enquanto você dorme minerando o SDT, correto? Então, quando você vem aqui, após se cadastrar dentro da plataforma Você vem em Centro de Mineiro Faz uma aquisição, correto? De 5 até 10 mil dólares, tá vendo? Após fazer isso, aqui no seu Centro de Mineiro, Meio Mineiros Vocês vão ver que o seu mineiro vai começar a trabalhar para vocês Lembrando que, para as pessoas novas que estão ingressando agora Começando a participar do projeto da empresa Ela te dá uma máquina de mineração de 1 dólar Isso mesmo Ela te dá uma máquina de mineração de 1 dólar A qual você ativa no dia que você cadastra E 24 horas após, depois, no próximo dia Você pode estar fazendo a retirada desse 1 dólar De forma totalmente gratuita E se você gostou do projeto E gostou da forma como a empresa trabalha Você pode estar fazendo o seu investimento dentro da plataforma Beleza, galera? Os saques são feitos O valor mínimo de saque é de 1 dólar Para lá E os saques são feitos para a carteira, correto? Para você que tem uma carteira de Bitcoin Para você que tem uma conta na Binance Na Novadax Na Trust Wallet Você consegue estar fazendo as suas retiradas Tá bom? E lembrando a todos que Quando você realizar uma retirada Você precisa Validar essa retirada com o seu consultor Eu vou te ensinar agora A mexer aqui dentro dessa plataforma Na aba inicial Você consegue ver a opção de recarga A opção de levantamento Meus mineiros Aqui onde você pode pegar o seu link de convite Para convidar as pessoas E aqui você tem missões Aqui na aba de equipe Você consegue ver Todas as pessoas que estão Diretamente ligadas a você No seu primeiro nível No segundo nível São as pessoas que você cadastrou Correto? São as pessoas que você cadastrou E elas convidaram outras pessoas No terceiro nível São as pessoas Das pessoas que você cadastrou Que está cadastrando outras pessoas Tá bom? E lembrando que Você recebe Comissionamento Das máquinas de mineração Que essas pessoas Adquirem dentro da plataforma Correto? Aqui em Conselheiros Você vai conseguir ver Quem é o seu consultor A pessoa que é responsável por você Por te instruir Te auxiliar Tirar suas dúvidas E aqui na aba meu Você consegue ter acesso Ao saldo da sua conta Os lucros do mineiro O lucro de ontem Ela te dá todo um respaldo De tudo o que está acontecendo Dentro da sua conta Tudo bem galera? Então é isso Aquele que estiver interessado E quiser saber mais Sobre o projeto Vem comigo E eu vou estar deixando Meu contato aqui embaixo Tá bom? E o meu link de cadastro Para que vocês possam Fazer parte desse projeto Que tem mudado a vida De muitas pessoas E que tem Trago Bastantes lucros Para muitas e muitas pessoas Tudo bem? Um abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau